O CURSO DE VIDA ATRAVÉS DA MÚSICA Aproveito desde já para vos apresentar o grande maestro Armindo Neves Para quem agradece-me a isso Obrigado O Armindo vai acompanhar-me aqui nesta pequena apresentação A música desde sempre acompanhou a minha vida E foi responsável pela toma de decisões Que viriam a marcar de forma decisiva a forma como eu vejo a vida e o meu percurso de vida Mesmo enquanto estudava matemática aqui na faculdade e no secundário e antes A música esteve sempre lado a lado E no final do curso de matemática Quando o natural seria ir lecionar, dar aulas Decidi abdicar disso tudo E fazer música apenas como profissional Tive a honra e o privilégio de participar em inúmeros discos e turnés De gravar os meus próprios discos E de conhecer lugares e pessoas fantásticas como o meu amigo Armindo Neves A última turné que fizemos juntos Foi em Espanha Com as cantoras Dulce Pontes e Estrella Morente Juntámos as duas bandas E aí aprendemos muito que era de trocas entre o fado e o flamenco Mas também sempre com um ar diferente Como o que o Armindo está a fazer Na música normalmente o que as pessoas veem e o que os outros veem É normalmente o concerto acabado E no entanto por trás disso existem muitos momentos de partilha e de convívio Que são tão importantes quando se está às vezes Tempos e tempos e temporadas fora de casa O que vão ver em seguida é um pouco daquilo que eu e o Armindo normalmente fazemos Nesses tempos em que estamos longe de casa Durante às vezes semanas, meses, fora de casa Mas sobre este momento o Armindo também vos vai falar um bocadinho Não é Armindo? Sobretudo quando nós trabalhamos Em torneio Existe uma grande rotina Como em qualquer espetáculo E uma das coisas que é muito importante para nós é podermos tocar Porque verdadeiramente quando fazemos espetáculos A maior parte das vezes não tocamos e escutamos E é um lado muito importante Pelo menos que eu acho que quem toca E quem está ligado à arte Necessita de criar a partir de qualquer coisa E desenvolver E uma das coisas que normalmente não acontece Porque existe uma disciplina extremamente rígida Em relação a um espetáculo A todos os horários a cumprir Especialmente fora do país E nós não temos tempo a tocar Nós temos tempo para fazer soundchecks E ficarmos quietinhos enquanto outras pessoas fazem exatamente o seu soundcheck E uma das coisas que nós fazemos Geralmente é encontrar alguém com quem nós tenhamos uma afinidade Não só musical e também humana Com quem nós partilhamos toda essa travessia Essas semanas fora de casa Longe da família Afinal de contas a nossa família passa a ser aquele grupo E uma das coisas que é importante É arranjarmos aqueles pequenos bocadinhos Em que nós podemos tocar Não interessa o quê É tocar É aquilo que sai É aquilo que acontece E uma das coisas que nós às vezes eu e o Beto fazemos É um bocado como aqui É uma guitarra É um sítio onde ligar É um carrão Uma peça de produção E muitas vezes acontece Nos quartos do hotel Se durante o dia não é à noite É impossível Mas outras vezes pedimos nos hotéis Se há uma sala de conferências Ou num sítio onde nós possamos Juntarmos e tocar Sem pensar exatamente o quê Porque quando existe um espetáculo E o Beto estava a falar exatamente Da turnê que nós fizemos com a Estrela Morente E com a Dulce Pontes Foi uma turnê muito, muito exaustiva E também muito exigente musicalmente De facto era necessário Estarmos concentrados Havia partituras Havia todo um seguimento necessário Para que o espetáculo acontecesse da melhor maneira E por outro lado Nós necessitamos daqueles bocadinhos Em que podemos ser nós Em que podemos utilizar aquela palavra Que geralmente É uma expressão em calão Mas não sinto qualquer É desbundar Ou seja, acontece Não interessa o quê E às vezes nesses bocados Acontecem coisas muito interessantes E às vezes nós encontramos até soluções Para momentos para o concerto E no fim de contas É isso que nós vamos tentar fazer aqui Um pouco à vossa frente O que para nós é sempre um privilégio Sobretudo podermos tocar Não sabemos o quê Nós não combinámos nada Não combinámos absolutamente nada E vamos deixar acontecer É como ir beber um café Ou ir a um monumento É igual Nós quando estamos em casa dormindo Consegue ser um grande achato Porque ele está sempre a tocar Sempre a tocar Já reparam que cada vez que ele esteve a falar Eu estive aqui caladinha Não estive aqui Só que ele está sempre a tocar Esteve a tocar E é sempre assim Isto é natural Acontece em todo o lado E acontece como se fôssemos beber um café Ou um chá Ou ir a um monumento Isto é o que nós fazemos normalmente Quando estamos juntos E é um bocado isso que vocês vão ver agora Não sabemos nada do que vamos fazer agora Isto vai ser totalmente improvisado Portanto Se gostarem Aplaudam Se não gostarem Aplaudam a mesma E depois não se esqueçam Se gostaram Venham ver mais coisas Que nós vamos fazer E se não gostarem Por favor Recomendem sempre aos vossos inimigos Bora lá? Bora Eu estou Por acaso Enquanto ele estava a conversar Para mim é muito difícil Estar quieto Quando tenho Quando tenho a guitarra nas mãos Eu não fumo Acho que portanto O meu hábito é um bocado este Acontece mesmo Estar horas Às vezes A ver televisão E estou a tocar ao mesmo tempo E às vezes acontece Três coisas Eu estou a ouvir música Estou a ver um filme E estou a tocar Que ao menos não seja lá técnico Eu não consigo fazer isso Isto é como dizia o Paulo de Carvalho Às vezes é necessário Para os bateristas Mastigarem uma pastilha elástica E andarem ao mesmo tempo A ganhar independência Era uma das maneiras Que ele tinha de criticar Os bateristas Interessantes E aqui surgiu um tema Que vocês conhecem Acho que é um daqueles grandes temas Da música portuguesa É a gavota E por acaso Enquanto ele estava a falar Saiu-me E acho que era giro Partir daí Partir desta melodia E ver o que é que acontece Eu não vou tocar o tema Eu vou exatamente partir dele Partir só deste bocado Ok? Bora? Eu vou tocar o tema A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL